Então a gente tem falado de parâmetros, a gente tem falado de parâmetros e parâmetros são padrões, são referências que a gente usa para medir, e no nosso caso, padrões, parâmetros que a gente usa, referências que a gente usa para entender o nosso mundo ao redor. A gente falou que um dos parâmetros que a gente deve usar são as escrituras, o outro parâmetro que a gente deve usar é Jesus Cristo, o centro de todas as coisas, e o outro parâmetro é a fé. Mais um parâmetro que nos ajuda a entender as coisas, nos ajuda a entender o mundo ao nosso redor, a interpretar tudo, é a graça. Sem a graça fica difícil entender o que se passa ao nosso redor, porque a graça é um aspecto fundamental do amor. Você já comeu picanha? Você gosta de picanha? Você já ouviu falar de uma picanha, de uma peça de picanha que custa 900, quase mil dólares? Sabia que tem uma picanha, que a peça da picanha custa quase mil dólares? É uma picanha que vem lá do Japão. É o steak mais, é a carne de boi mais cara que tem, chama wagyu. E é no Japão, tem no Japão lá. E aí eles cortam a peça da picanha, e a peça dessa picanha custa mil dólares, dessa carne, desse tipo de, dessa carne japonesa. Agora, imagina você um dia, alguém te convida para comer uma picanha dessa. Você sentou lá, alguém, não, vou te tratar hoje, você vai comer uma picanha boa, mas não é qualquer picanha, é uma picanha wagyu, do Japão, original, e aí você vai sentir o gosto, a diferença. No meu caso, eu ia ficar todo ansioso, todo, oh, quero comer. E aí você chega lá, e aí te oferece essa picanha. Só que aí a pessoa esqueceu de colocar o sal. E aí? Faltou alguma coisa. Carne sem sal, não dá. Por melhor que ela seja, se não tiver o sal, faltou alguma coisa. Por quê? Porque o sal é um aspecto fundamental nesse processo de você apreciar a comida. Comida sem sal, por melhor que ela seja, a picanha, por mais cara, por melhor que ela seja, por mais saberosa que ela seja, se não tiver o sal que realça o sabor, parece que faltou alguma coisa. E aí no final você chega até e fala assim, pô, será que essa daqui é a mais cara do mundo mesmo? Será que essa daqui é a mais saborosa? Por quê? Faltou um aspecto fundamental. O sal. O sal está para a carne, assim como a graça está para o amor. Sim, o amor de Deus é importante, é fundamental, porque Deus é amor. Mas a graça é algo que faz parte do amor, que se você tirar, às vezes você fica, pô, mas será que é amor mesmo? Então os dois andam juntos. É muito importante, quando a gente fala de Deus, quando a gente fala de entender as coisas de Deus, e quando a gente fala de entender o mundo, e de parâmetros para se entender as coisas ao nosso redor, é importante a gente entender que a graça é fundamental. Saber o que é graça é fundamental. Porque o problema hoje, é que nós temos, infelizmente, um conhecimento muito superficial, muito por cima do que é graça. A gente tem um conhecimento muito raso do que é a graça de Deus. A gente, ao invés de conhecer profundamente o que é a graça de Deus, a gente dá uma pincelada, e aí a gente fica sem entender um aspecto fundamental do amor de Deus para conosco. Aí você vai falar assim, pô, mas tudo bem, E daí? E daí não entender a graça? E daí não entender a graça, e não usar a graça como padrão para se entender as coisas? Qual o problema? O problema é que, muitas vezes, quando você não entende a graça, isso te leva a tomar decisões erradas na sua vida. Se você não entende o papel da graça, o tamanho da graça de Deus, o impacto, o resultado da graça de Deus na sua vida, o que acontece é que você passa a tomar decisões erradas. muitas vezes as pessoas entendem que a graça de Deus abre portas para que você possa viver a vida do jeito que você quiser, inclusive pecando. porque Deus é o entendimento errado do que é a graça de Deus. O entendimento errado do que é a graça de Deus. não entender a graça de Deus não apenas leva a gente a tomar decisões erradas na nossa vida, inclusive com relação ao pecado, mas também quando as outras pessoas veem a gente vivendo a vida cristã, nos veem vindo a igreja e entre aspas propagando para as pessoas que nós somos discípulos de Cristo, se a gente não tem o entendimento correto do que é a graça de Deus, as pessoas olham para a nossa vida e começam a questionar, pô, será que isso é mesmo fé? Será que isso é mesmo amor a Deus? Então é muito importante que a gente entenda a graça. É fundamental para a nossa vida cristã, porque a graça nos permite compreender o amor de Deus. Da mesma maneira que o sal te possibilita apreciar o sabor de uma carne, de uma comida, de um prato, o amor somente é totalmente apreciado quando você entende a graça de Deus. Porque a graça é a aplicação do amor na sua vida. A graça de Deus é a aplicação, é o amor realizado na sua vida. A graça é importante. E a gente precisa entender a graça de Deus. Em Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10, a gente viu aqui, Paulo fala da graça de Deus. E é interessante porque ele fala da graça de Deus, e especificamente nos versículos 8, 9 e 10, a gente vai poder entender a graça de Deus em três áreas da nossa vida. Então, vamos olhar aqui quais são essas três áreas. A gente vai poder entender a graça de Deus. A graça nos possibilita entender, compreender melhor a salvação. Nos possibilita compreender melhor, a entender melhor o nosso eu, a nós mesmos. E a graça nos permite entender o sentido da vida. Então, quando a gente fala de graça, e compreender o amor de Deus, isso abre o nosso entendimento para essas três áreas. Salvação, conhecimento de si próprio, e o sentido da vida. Vamos para o versículo 8, e vamos ver como é que a graça nos ajuda a entender a salvação. Olha o que Paulo fala aqui, inspirado pelo Espírito Santo, sobre a graça. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. O que é graça? A gente traduz graça, ou a gente define graça, comumente como favor e merecido. É um favor que você não merecia e alguém fez por você. E essa definição de graça está correta. Mas existe um detalhe que a gente precisa entender sobre a graça. É um favor e merecido de alguém que tem uma posição, uma autoridade, um poder maior que você. Isso é graça. Isso é graça. É quando alguém faz uma boa ação, e aquela pessoa está numa posição maior, uma posição melhor, e uma posição mais poderosa que você. Aquela pessoa de autoridade, aquela pessoa que tem o poder, ela age com benevolência, ela age com bondade, ela age com misericórdia. Isso é graça. Graça é você não merecer nada daquela pessoa de autoridade, você não merece aquela bondade daquela pessoa que detém o poder, e mesmo assim aquela pessoa resolve agir com bondade, agir com misericórdia. Isso é graça. Isso é graça. E olha o que Paulo fala aqui sobre a graça. Lembra que eu falei que a graça ajuda a gente a entender a salvação? Olha o que Paulo fala aqui no versículo 8. Porque pela graça vocês são salvos. Vocês são salvos pela graça. O que isso quer dizer? É interessante que Paulo fala graça, porque ele podia muito bem falar, vocês são salvos pelo amor de Deus. Mas Paulo inspirado pelo Espírito Santo, ele quis colocar a palavra graça. Ele quis enfatizar esse aspecto do amor de Deus, esse favor imerecido do Deus Todo-Poderoso. Essa bondade que vem do Deus, que é amor. E ele fala o seguinte, que nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos pela graça. Por que nós somos salvos? Por causa da graça. Então o que isso quer dizer? Que a salvação, que a sua salvação, a minha salvação, não dependeu de nada. Que veio de você, que veio de mim. Nós somos salvos pela graça. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, colocou as palavras nessa ordem, porque ele estava enfatizando um aspecto muito importante da nossa salvação. Que a causa, a razão da nossa salvação, foi única e exclusivamente o quê? A graça. A graça. O quê? Esse favor imerecido, que veio de Deus. Essa bondade que Deus exerceu, ainda que nós não merecíamos. Por quê? Porque como ele fala, no começo do capítulo 2 de Efésios, todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Todos nós éramos destinados à ira de Deus, todos nós éramos filhos da desobediência, todos nós estávamos seguindo a carne, de acordo com o príncipe da apostestade do ar, que é Satanás. Mas Deus, por causa do seu amor, nos salvou pela graça. Deus iniciou o processo da salvação. Deus nos salvou única e exclusivamente por causa da sua graça. E isso é muito importante a gente entender. Mas aí Paulo fala uma coisa interessante, ele fala assim, que é mediante a fé. E agora a gente tem que entender fé e a graça, como esses dois funcionam. A fé é resultado da graça de Deus. Como assim? A graça é o que nos salva. Não é algo assim, por exemplo, Ah, eu tive fé, e como resultado da minha fé, a graça veio, e aí agora eu sou salvo. Não. O iniciador da salvação não foi a fé. O iniciador da salvação foi a graça de Deus. E é através da graça de Deus que nós somos salvos, e é por causa da graça de Deus que nós temos fé. A fé é como se fosse uma injeção. E aí, se eu chegar, você está doente. Eu preciso curar o seu pecado. E aí eu boto a fé lá. Só a injeção vai resolver? Não. Por quê? A gente precisa de uma coisa importante. O quê? O que vai dentro da injeção? O remédio. O remédio é a graça. Então, a gente precisa entender que a graça é o que possibilita a nossa salvação. E ele continua falando que isso é dom de Deus, é um presente de Deus para nós. Como é que, então, esse entendimento da salvação, que foi somente pela graça, que nós não tivemos participação nenhuma, que a fé que eu tenho hoje é resultado dessa graça de Deus, é um presente de Deus na minha vida. Então, isso transforma e muda a maneira como a gente enxerga as coisas. É muito importante a gente entender isso. Por quê? Porque, a partir disso, você tem um entendimento de você mesmo. Olha o que a palavra de Deus fala no versículo 9. A salvação, a graça que Deus derrama sobre a nossa vida e nos possibilita ter fé, é dom de Deus. E isso a gente recebe não pelas obras, para que ninguém se glorie. A gente tem uma coisa muito interessante que a gente vê na criação, lá no começo de Gênesis, que é o seguinte, Deus, ele cria as coisas, os animais, as plantas, e você vê um padrão. Qual é o padrão? Você vê o seguinte, Deus cria os animais, por exemplo, vamos dizer o seguinte, os porcos. E aí, os porcos vão se multiplicar e vão dar origem a o quê? Porcos. As laranjeiras vão se multiplicar e vão dar origem a? Laranjas. E é assim desde que o mundo foi criado. Você nunca viu uma laranjeira que, do nada, começou a dar morango? Não. Você nunca viu uma galinha que começou a botar ovo e do ovo começou a sair um monte de pato? Não. Existe uma lei natural que Deus colocou, que está no nosso DNA, que você dá origem àquilo que você é. Você não dá origem a outra coisa. Por exemplo, quando eu casei, eu nunca esperei ter filho loiro de olho azul. Por quê? Porque não é meu DNA. É quase que impossível. E ainda que eu tivesse casado com alguém que era loira de olhos azuis, ainda assim aquela criança ia carregar parte do meu DNA, porque você transfere isso. está no nosso DNA. Não tem como você negar. Da mesma maneira que não tem como eu negar a cor do meu cabelo e o formato dos meus olhos, da mesma maneira que não tem como uma galinha negar que é galinha e uma laranjeira negar que é laranjeira, a gente não tem como negar o nosso DNA espiritual. E a gente tem essa mania de querer sempre buscar compensar as coisas erradas que a gente faz. Isso são as obras. A gente tenta compensar de alguma maneira as nossas limitações. A gente tenta de alguma maneira, sabe, nos colocar sempre numa posição melhor, diante das pessoas e diante de nós mesmos. Você faz uma coisa ruim, mas aí você tenta consertar fazendo uma coisa boa. E é assim com todos nós, desde quando a gente nasceu, porque isso está no nosso DNA espiritual. E a gente tende sempre a nos colocar no centro de todas as coisas, porque a gente sempre tem que parecer melhor. A gente não pode carregar esse peso na consciência de que a gente não merece, não. Eu não sou tão ruim como as outras pessoas, não. Eu não sou tão imaturo, tão ignorante como as outras pessoas, não. Eu sei melhor, eu vejo melhor, eu entendo melhor e eu sou melhor. Ainda que a gente negue, é uma tendência natural nossa, porque o negar faz parte... Não, não. Mas as nossas ações e os nossos corações mostram que nós temos a tendência de ser extremamente egocêntricos e individualistas. A gente tem uma visão deturpada do eu e do próximo. Eu sempre sou menos pior do que imagino e os outros são sempre piores do que eu. Eu sempre me coloco como uma pessoa não tão ruim. Não tão ruim assim. Os outros, é, eles que não entendem. E infelizmente o que acontece é que a gente passa a trazer isso para tudo que a gente vai. No trabalho, nos nossos relacionamentos pessoais, até mesmo nos relacionamentos mais próximos, como família. A gente sempre tende a fazer todas as coisas, eu sendo o centro de todas as coisas. Mas quando nós falamos da igreja, quando nós falamos do corpo de Cristo, quando nós falamos das pessoas que seguem a Cristo, cristãos, discípulos de Jesus, nós estamos falando de pessoas que foram salvos pela graça. Pessoas que têm os seus olhos espirituais totalmente abertos. Pessoas que têm o Espírito Santo e que o Espírito Santo deu pleno conhecimento do pecado, da justiça e do juízo. Então elas têm a capacidade agora de entender, porque a salvação foi pela graça, de que não é pelas obras. Então você passa a entender que todas as coisas não são sobre o seu eu, não é sobre você. E você passa a enxergar a si mesmo e as outras pessoas com outros olhos. Não é a respeito de mim. Aquela tendência da gente se defender, da gente se fechar e negar, para depois pensar no que as outras pessoas pensam e estão falando, a gente, opa, porque é pela graça. Ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo foi salvo porque Deus nos amou primeiro. Não foi pelas obras, não foi porque alguém tinha um entendimento melhor, porque alguém teve mais fé, porque alguém correu mais ou chegou mais longe, ou subiu no monte mais alto, ou conseguiu chegar nas profundezas mais profundas. Não! Foi única e exclusivamente pela graça. Porque Deus, na sua autoridade imensa, resolveu nos amar primeiro. Nos dar esse favor que a gente não merece. Então, se é pela graça, Deus tem que ser glorificado, não eu. Você passa a entender que todas as coisas, como se fala em inglês, not about you, não são a respeito de você, não são a respeito sobre o seu eu, mas é sobre Cristo, sobre Jesus. A graça nos faz entender que eu não preciso ser melhor que o meu próximo, que a vida não é uma competição. Porque aquele que foi salvo pela graça, já tem a vitória. A palavra de Deus fala que ele é mais que vencedor em Cristo Jesus. Que esse mundo é temporário, tem data para acabar, tem data de expiração. Que o que importa para mim hoje, já está assegurado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Salvação interna. Qual é a importância de eu parecer que eu sou melhor, se eu tenho tantos seguidores, se eu tenho uma conta bancária. Não importa. A graça te possibilita ter o entendimento real de quem você é diante de Deus. A palavra de Deus nos fala que a graça nos dá entendimento do sentido da vida. Olha o que o versículo 10 fala aqui. Olha que interessante. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Olha que interessante. Se um dia eu chegar e fazer uma cadeira. Vamos ver. Um dia eu comprei lá a madeira. E aí eu fui lá na minha, entre aspas, marcenaria. Eu não tenho marcenaria, mas só supondo. E aí eu faço uma cadeira. E aí eu coloco a cadeira aqui. Pode alguém chegar e pegar a minha cadeira e fazer o que quiser com ela? Pode? Não. Não pode. Por quê? Porque a cadeira é minha. Eu que fiz a cadeira. Se alguém chegar e se um dia fazer um pudim. Tem um pudim aqui. Não sei de quem alguém fez. Eu posso chegar e pegar o pudim? Posso. Mas é errado. Por quê? Porque o pudim não é meu. Não é de ninguém. É errado. A gente tem a noção de que é errado. Por quê? Não foi você que fez. Por quê? Paulo fala aqui que nós somos feitura de Deus. Nós fomos criados por Deus em Cristo Jesus. Se você entende a graça, você entende que você agora é nova criatura em Cristo Jesus. Então, quem é seu dono, o proprietário da sua vida muda. Ou você passa a entender que desde quando você foi criado, a sua vida tinha dono e você não sabia. Mas a graça passa a te dar esse entendimento de que, opa, a vida que eu tenho não é minha. Eu pertenço de corpo, alma e espírito a Deus que me criou. E aí você passa a entender que a vida que você tem, a vida que eu tenho, não é minha. Que a vida, essa vida curta, essa vida que comparada com a eternidade não é nada, essa vida não é minha. Mas é do meu Deus que me criou e a quem eu pertenço. E aí a gente passa a entender que a vida que eu tenho que viver nesse mundo não é para mim. Porque como é que eu vou pegar a minha vida, que não fui eu que criei, que não fui eu que deu e fazer do jeito que eu quero? Não tem. Tanto é que Paulo fala que nós fomos criados para andar, fazer essas boas obras que Deus, de antemão, Ele preparou para que nós andássemos nela. Então essa vida, ela tem que ser caracterizada, se é que eu vivo pela graça, por boas obras que glorificam a Deus que me criou. Não a mim. Então isso passa a me dar um entendimento de que os meus valores são totalmente diferentes dos valores que o mundo coloca para mim. Que ao viver nesse mundo você deve conquistar cada vez mais. Que ao viver nesse mundo você deve conquistar o respeito das pessoas e sempre buscar aquilo que é conveniente e confortável. Que você deve buscar estar seguro financeiramente, estar seguro de todas as coisas que a vida te oferece. Porque a vida é curta e você deve aproveitar a vida de todas as maneiras. Quando a graça te mostra que a vida que você tem não é sua, mas que você pertence de corpo, alma e espírito. Aquele que te criou. Aquele que derramou graça sobre a sua vida. Então aquilo que é importante, aquilo que é prioridade para você muda. Totalmente. Passa a ser fazer a vontade daquele que te criou. Ainda que isso custe as coisas que você antes julgava que eram prioridade importantes. A graça, ela é totalmente radical e tremendamente transformadora. Porque ela muda a maneira como a gente enxerga todas as coisas. A vida, a graça, te possibilita entender a salvação que você tem hoje em Cristo Jesus. Te dá entendimento de quem você é. E passa a te dar entendimento da razão, do sentido da vida. E a pergunta que hoje então a gente tem que entender é Como é que eu sei que eu experimentei a graça? Como é que eu sei se eu já experimentei dessa graça? Como é que eu sei que eu tenho essa graça hoje na minha vida? Graça muda a sua realidade. E o parâmetro da sua vida. Você pode entender, você pode saber se você experimentou a graça de Deus. Se a realidade que te cerca, a maneira como você entende a realidade à sua volta, mudou. Se você vê a sua vida e a vida que te cerca, o seu próximo, inclusive o seu eu, com outros olhos. Existe uma coisa muito interessante. Uma pergunta que nos ajuda a entender o que é a graça. E se a gente experimentou a graça. Imagina se você estivesse num quarto, numa sala. E ali estivessem reunidas pessoas que você conhece. Pessoas que são reunidas, pessoas reunidas ali e que fazem parte do seu círculo comum. Talvez seja o círculo mais íntimo. Pessoas que você conhece da sua família, pessoas, seus amigos. Imagina que dentro dessas pessoas estivessem as pessoas que você tem uma mágoa, que você teve uma desavença. Às vezes alguma pessoa que você não gosta. Imagina se naquele grupo de pessoas você fosse a pessoa mais poderosa. Imagina, você naquela sala, com todas as pessoas reunidas, as pessoas que você ama, as pessoas que você não ama. E ali você fosse a pessoa mais poderosa. A pessoa de maior status, a pessoa com maior poder aquisitivo, a pessoa que deve ser honrada, a pessoa que deve ser respeitada. A pessoa que tem o maior poder, seja ele poder físico, poder, enfim. O que você faria? Imagina se você fosse a pessoa mais poderosa. E ali naquele quarto estivessem todas as pessoas que você ama e as pessoas que você não ama. O que você faria? É interessante que isso já aconteceu. Na santa ceia do nosso Senhor Jesus. Jesus se reuniu com doze discípulos. Com seus doze discípulos. E ali era a pessoa mais poderosa do mundo. O Criador dos céus e da terra. E ali estavam sentadas doze pessoas. Algumas Jesus era mais próximo. Outras Jesus nem tanto. Pessoas que algumas davam dor de cabeça. E Jesus tinha que repreender. Mas estava ali uma pessoa também que trairia Jesus. Pessoas de diversos relacionamentos. Diversas. Enfim. Mas Jesus, mesmo sendo mais poderoso. Jesus se ajoelha. E lava os pés de cada um. Sem distinção. Isso é graça. Porque graça molda a sua maneira de enxergar o mundo. Enxergar as pessoas. Enxergar a si mesmo. A graça transforma a maneira como você vê o sentido da vida. E como você entende o propósito da vida. Você entende o porquê você foi salvo. E você passa a querer a viver uma vida de maneira que a sua vida. As suas ações. A maneira como você se relaciona com as pessoas. Incluindo as pessoas que você não gosta. Você quer mudar a sua maneira de viver de acordo com a vida de Cristo. Porque já não é mais você que vive. Mas é Cristo que vive em você. Amados. A graça... Amados. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto